E a onda de violência segue aqui no estado. Na noite de ontem, um caminhão também foi o alvo dos criminosos. Dois homens colocaram fogo no pneu de um caminhão na rua Alberto Manski, no bairro Passo Manso. O fogo atingiu principalmente a carroceria do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas as pessoas que estavam no local conseguiram controlar as chamas. Conforme a polícia militar, próximo ao caminhão, foram encontradas uma garrafa PET com gasolina e um moletom. Pamela Dickmann, para o Jornal de Blumenau.